Oi galera, as vagas perturbando o suinho, é brincadeira como tá aqui galera, e é perturbado demais rapaz, tá doido Ele pensa que ele tem comida pra ela, tudo morrendo de fome também, as vagas também, que não tem nada pra comer também Campo limpo aí, tá seca do filho da beleza, a hora que acabou o inverno agora, tem pouco tempo que passou o inverno Mas ela tá tudo seco já, na odessa rapaz, é sofrido demais E tem gente ainda que fica falando que esses bichinhos acham comida fácil né Até pros animais, que a pessoa cria, lhe dá comida, passa fome Imagina pra esses bichinhos aqui, que depende só dele, de Deus Os danados roubando comida ali, pensando que ali tem comida ali, não tem nada ali Mas sim mesmo né, ele tá pensando que ali tem alguma coisa pra ele comer, tentando entrar na bolsa ali Não tem nada aí não meu filho